Fala galera, meu amigo é o Tico Falando, e tudo dessa vez por um vídeo de vocês, muito divertido de Youtuber Life aqui no Minecraft, gente E hoje estamos aqui para trazer mais uma vez esse Youtuber Life, que é uma coisa que vocês estão pedindo muito Então, achando isso aqui de novo, porque vocês gostaram bastante Então, eu vou deixando aí o seu beijo, like, e também se inscreve no canal, que é muito importante, tá gente? E, olha só, no último episódio nós fizemos várias coisas aqui, nós ganhamos vários inscritos Só que aconteceu uma coisa, né? Meio que eu apertei e acabei tirando esse negócio aqui, eu achei que era para sair de um treco, né? Que, tipo, eu estava numa fase lá, um negócio que eu não estava conseguindo fazer, que era o do celular E aí eu acabei tirando esse negócio aqui, e aí o que aconteceu? Ele meio que resetou o mapa, e aí eu fiz o seguinte Eu fui lá e joguei um pouco para a gente ficar mais ou menos com o que a gente estava, tá ligado? Olha só, eu tenho 700 inscritos, a gente está mais ou menos na mesma coisa que a gente estava antes Então, não se preocupe, porque está quase a mesma coisa Então, vamos lá, aqui ó, a gente tem que começar a fazer tudo o que a gente estava fazendo antes Só que agora eu tinha uma nova ideia, que é o seguinte, olha só Eu estava pensando em a gente comprar um novo microfone para o nosso canal Porque é muito importante fazer isso, inclusive foi o que eu fiz antes E também eu comprei um jogo novo aqui, que é o Grand Theft Auto Minecraft Vamos aqui gravá-lo, porque é muito importante gravar jogos diferenciadinhos, às vezes, entendeu? Apesar que eu não faço muito isso Ah, eu acabei batendo o microfone, desculpa Tá, vamos lá Beleza, gravamos aqui, gravamos com o GTA Minecraft Tudo bem Tá, aqui não tem que botar nada Beleza, olha só, estamos indo bem Certo, vamos colocar aqui, aqui, aqui e aqui Beleza, já editamos o nosso vídeo Ia ser bom se fosse assim, mas tudo bem Inclusive, olha só Essa série aqui é uma série meio que... Eu sendo youtuber de novo, tá ligado? Eu tinha uma ideia que o nosso objetivo pode ser chegar a 10 mil inscritos Só que é o seguinte, nesse tempo, enquanto eu estou aqui jogando esse treco Eu tava pensando em vocês fazerem perguntas sobre, tipo, sobre o YouTube pra mim, tá ligado? Essa é uma coisa legal Então eu quero que vocês falem aí nos comentários Coisas sobre o YouTube, tipo, perguntando pra mim E, é, eu acho que o pessoal, a maioria deles gostaram Mesmo uma pessoa falou, tipo, mas o que é isso? Ah, eu tô com sono, pera aí, eu tenho que dormir, senão eu vou perder escrito Dormindo Dormindo, dormindo Dormindo, dormindo Certo, olha só, aqui tá falando Ah, terminei o... É, eu não sei, acho que é... Ah, eu amei o canal É, thumb boa, não sei, canal Tá, legal É, gostei Beleza Ó, ó, todo mundo tá gostando aparentemente desse jogo Só uma pessoa que não gostou muito bem, mas tudo bem Vamos ver aqui A gente tá... Olha, ganhou 200 inscritos de um dia pro outro Meu Deus do céu Isso aqui é uma coisa muito avançada Meu Deus do céu Que top Tá, vamos ver aqui A gente podia trabalhar pra comprar um microfone novo, né? Porque, tipo, na vida real eu também comprei um microfone novo Então, não custa nada, a gente tem que vir investir aqui também no Youtuber Life Tá É, vamos fazer isso mesmo A gente precisa de mais 3 dólares, se eu não me engano, né? Então vamos aqui trabalhar Vamos trabalhar Babar Babar é... já é bom, já Vai dar mais do suficiente Vai sobrar dinheiro ainda Isso é bom Tá E aí, vamos ver se o pessoal vai gostar mais dos nossos vídeos Ou não Eu não sei Tá, vamos ver aqui Descer, descer, descer Libra H Compramos um microfone novo Agora, aparentemente, tem um microfone novo Mas não tá aparecendo aqui Mas a gente tem um microfone novo Isso que importa Isso que importa Tá bom? Tá Vamos gravar o Minecraft de lives aqui Engraçado Eu tô gravando o Minecraft no Minecraft Que absurdo, né, gente? Meu Deus do céu Coisa de doido Coisa de maluco Meu Deus do céu Tá, aqui não tem que botar nada Tá, não botei nada Tá certo Aqui, por enquanto, tá certo Certo Aqui também não Eu não entendo por que que às vezes Eles botam pra gente não botar nada aqui Mas tudo bem Tá Vamos aqui Colocar aqui Montar o vídeo Tem que editar certinho Editamos Agora já está renderizando E vamos ver se o pessoal vai gostar Se eles vão comentar alguma coisa sobre isso Algo do tipo E a gente tá com quantos inscritos? Pera aí Eu quero ver quantos inscritos a gente tá Só isso, só Tá A gente tá com 1.055 inscritos Mas a gente perdeu o inscrito Porque acho que eu acabei não dormindo Calma, deixa eu ver Ah, não é isso que eu quero Tá E o ar Ah, eu não sei É É o melhor Ah 40 Aquela pessoa que fala Ah, eu fui a primeira vez Tal coisa, entendeu? E um cara falou que eu sou fake Como é se eu sou fake? Eu não entendi A gente tem 1.040 inscritos Sabe o que a gente pode fazer agora, gente? Tem uma coisa nova Que é abrir esse armário Vamos ver o que tem nele Select your old fight Ah Ah, é um closet Ah Pode escolher o que vai usar na Na ca... Ah Agora eu gostei Vamos usar Ah Uma coroa Que é legal Vamos usar Uma roupa vermelhinha Que nem eu uso, né Na minha skin E uma Uma calça preta Vamos ver se eu... Calça preta Perfeito 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 Agora Safe and shift Ai, meu Deus do céu Agora eu tô na moda Tô na moda, galera Desculpa aí Desculpa aí Gente, eu estou na moda E agora eu sou nitrino da moda Entendeu? Eu tô na moda Tô na moda Certo Eu queria gravar outro vídeo Só pra gente ver Qual vai ser a reação do pessoal Mas antes Vou dormir aqui Porque Temos que dormir Para Para Restabelecer A nossa energia E ficar muito feliz no vídeo Porque Olha, eu vi uma coisa aqui Tem esse interruptor Será que faz alguma coisa? Não, ele não muda nada Mas tudo bem Tudo bem Tá, vamos aqui E vamos estudar Porque é o seguinte Se a gente não estuda A gente acaba perdendo inscrito Aí a mãe deixa de castigo Essas coisas É um negócio muito doido A gente não tá com fome Mas eu na vida real Fico com bastante fome Tudo bem Tá Vamos gravar um vídeo Um vídeo novinho Com visual novo Mas aqui não aparece Tá ligado? O cara ali fica só com macarrão Olha Quase 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 que eu errei Quase que deu o tempo Meu Deus do céu Só de que deu o tempo Mas ele só fica com essa cara Sério Ele fica só com o zoom É É isso aí Olha isso É só essa reação que ele tem Meu Deus do céu Gente Que youtuber estranho Isso daí Tudo bem Tudo bem Ó Mudamos aqui o nosso vídeo Vamos postar mais um vídeo E a gente tá em qual dia? Pera aí Estamos no décimo Décimo quinto dia Meu Deus do céu E a gente já tem mil e cem inscritos A gente tá muito bom Muito bom Sério A gente tem 15 dólares de money Que a gente conseguiu E a gente tá upando o nosso vídeo Vamos ver o comentário do pessoal Pra ver se eles vão gostar Mas antes Eu vou comer Ué Ah Tinha abrido a porta Eu falei Abriu a porta do nada Tá Ele falou que gostou Que What's in Eu não sei o que é isso aqui Eu não sei Desculpa galera Eu não sei de tudo em inglês Ai meu Deus do céu Eles querem que eu posto coisa no Twitter Falou Legal o jogo Muito obrigado Gente Calma aí Eu tô com 1500 inscritos Hoje vai chegar a 10 mil inscritos mais rápido Do que eu tô pensando Eu tô achando que é isso Tá Vamos aqui Ver redes sociais aqui Pra ver se a gente consegue fazer isso Ah não Instagram não Instagram não Esse daqui é o mais difícil pessoal Esse aqui eu não consigo Esse aqui eu não consigo Eu não consigo gente Tipo tem várias redes sociais Tá ligado Esse daqui É o que eu não consigo fazer Porque é muito difícil Tem que fazer quebra-cabeça E eu não sou bom pra isso Eu não sou nem um pokémon pra isso Falar a verdade Tá Vamos aqui 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 Ó Ó Calma aí Tá dando certo Porque no que parece Tá dando certo Calma aí Aqui Aqui Beleza Olha só Montamos alguma coisa já A gente já tá indo bem É mais ou menos né Mais ou menos Mais ou menos A gente tem que colocar tudo Um por vez aqui Ah Deixa eu pensar Aqui 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 Beleza Ó Já montamos aqui uma parte já Agora Eu quero botar Eu quero botar Esse colorido aqui ó Pera tudo que eu tenho que mostrar Pronto Botei aqui Será que a gente vai conseguir? Calma não Tá brincando Tá brincando Tá brincando que eu vou conseguir Pera Agora a gente tem que pensar certinho Calma 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 aí Se eu botar isso aqui pro lado Eu tenho que botar Aquele ali Deixa eu ver Eu vou levantar tudo isso aqui Aqui Ai é muito difícil Meu Deus do céu Eu estou começando a ficar confuso de novo Tá Assim assim O Drogu tem que pegar aquelas partes de baixo E colocar lá em cima Meu Deus do céu Aí complicou Aí deu uma complicada legal aqui agora hein Calma aí Deixa eu pensar Aqui assim Ah Deixa eu pensar Não Eu acho que tem que ser assim Calma Qualquer coisa a gente volta tudo né Não Assim Aí assim Não Assim não Meu Deus do céu Calma calma Pensa 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 Eu tenho que levar isso aqui pra cima Isso que eu tenho que fazer Tá vamos fazer assim Aqui Sim Aqui Beleza Tá aqui 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 E aí É Não 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 Meu Deus do céu Gente é muito difícil esse treco aqui Pera Calma A gente tem que tentar trazer aquele treco pra cá Calma aí Vamos voltar aqui Gente Gente Meu Deus do céu Eu não acredito Esse negócio aqui não tem como fazer É muito difícil Tipo Eu até consegui chegar a uma parte aqui Que não tá tipo mais fácil Tá ligado Mas mesmo assim Tá muito complicado Eu não consigo fazer isso aqui não Eu acho que eu cheguei um pouquinho Perto do microfone Desculpa tá gente Tá Hum Deixa eu pensar Hum Deixa eu tentar botar pra cá Sim Sim Não Não Também não vai dar certo Não Ah Não dá certo Esse treco aqui É muito complicado Calma aí Ah não Assim também não vai dar certo Sim Sim Assim Tá Essa parte consegui Só que bagunçou tudo de novo já É É gente Esse daqui eu não consigo não Eu vou fazer o seguinte Eu vou esperar os 5 minutos Porque Esse daqui Eu tô vendo que Eu não vou conseguir Porque é muito difícil E essas coisas aqui Não é comigo mesmo Porque eu não sou bom nesse treco mesmo Eu não sou bom nisso Eu sou péssimo na verdade Eu sou muito ruim Olha só Tá na verdade Tá indo bem Tipo assim Eu consigo fazer menos que isso Porque eu sou ruim Oh meu Deus Pera aí Pera aí Eu acho que eu consigo Pera aí Calma Calma Não criamos pânico gente Eu acho que eu vou conseguir Eu tô começando a pensar que eu vou conseguir Calma Eu tenho que só pensar Só certinho Aqui E aí Eu não sei Aí eu não sei Calma Aqui Aqui Não Eu não sei Quando eu chego perto Eu fico já confuso de novo Meu Deus do céu Tá aqui Eu não consigo Nossa Mas eu tô tão perto E eu não tô conseguindo fazer isso Tá tão perto Ai Droga É É gente Tá complicado Tá complicado Estão com briquedos Aqui Sim Não Sim Aqui Aqui Não Não Já não foi de novo Já bagunçou tudo de novo Já Tipo assim Até que eu tô conseguindo botar algumas figuras Só que tá muito difícil aqui Olha Calma Sim Assim 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 Não Não Também não Calma aí Eu consegui botar aquela parte ali Mas assim não adiantou nada Porque eu não vou conseguir fazer essa parte aqui agora É gente Eu vou fazer assim Olha só Eu vou esperar isso aqui terminar Porque eu não vou conseguir fazer isso Eu tentei Eu tentei Eu juro que eu tentei Mas deu certo É gente Olha só Eu tô aqui em outro dessa vez aqui A gente vai tentar postar alguma coisa no Instagram Vamos ver se a gente consegue né Aqui Beleza Pera aí Esse daqui parece ser mais fácil Não Não parece não É gente Tudo que parece ser muito fácil Na verdade não é fácil Calma aí Calma 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 Ah não Já errou já Ah não Você tá brincando comigo Eu não consigo Meu Deus do céu Calma Como é que era pra fazer Eu não consegui de novo Tudo bem Pelo menos isso daí Foi rápido e fácil Mesmo assim eu não consegui Certo Certo Meu Deus do céu Eu sou muito ruim gente Eu sou muito ruim Eu estou ficando triste comigo mesmo Eu estou ficando triste comigo mesmo Eu per... Por que? É... Ah pra você não ter postado coisa na rede social Certo Certo Beleza né Vamos lá comer primeiramente Vamos comer depois a gente grava mais um vídeo Certo Comemos aqui Estamos com a barriga cheia Tudo certinho Vamos aqui gravar um vídeo Para o canal Vamos gravar Minecraft GTA Certo Vamos ver aqui A reação do pessoal Nossa Meu comentário triste Comentário bravo na verdade Tipo Olha esse jogo aqui É muito chato Tipo isso Hum... Comentário feliz Beleza Beleza Comentário feliz E engraçado A cara dele ali né A cara dele não muda nenhuma vez Só aquela cara mesmo Tipo É isso aí A minha cara é esta Beleza Colocaram aqui Colocaram aqui Beleza Tá feito Pronto Perfeito Agora está aí deles o nosso vídeo E vai sair outro vídeo Vamos ver o comentário do pessoal Para ver se eles gostam ou não Hum... Pelo de vídeo Pelo de vídeo 50% 60 75 Nossa mas se eu... É duro que eu posto vídeo rápido assim gente Porque minha internet é muito boa Entendeu? Mas... Ó Cinco estrelas galera Cinco estrelas Ô aí que é bom hein Ah... É... Hey Gostei E eu vou... E comentei tá ligado 100 mil... Nossa eu perdi inscrito de novo? Pois o áudio do último vídeo Estava corrompido E a audiência Ficou desapontada Meu Deus do céu gente Esse é um problema O YouTube tá ligado Tipo assim O computador é falho Querendo ou não Tá ligado E aí as vezes o nosso áudio buga E aí Não tem jeito Quando tem que postar de última hora Meu Deus do céu Tá vamos trabalhar aqui Vamos trabalhar Porque aí a gente vai ganhar dinheiro E vai conseguir comprar mais coisas Coisas úteis Coisas boas Pra gente fazer tudo Inclusive o que que tem pra comprar aqui Fora o... Aqui ó As coisas Ah... Temos aqui É... Mouse e teclado Eu posso comprar mouse e teclado Eu tenho bastante dinheiro aqui Ah... É... Isso aqui deve ser a melhoria no computador Que eu na vida real preciso na realidade Mas tudo bem Tá vamos comprar É... Teclado e mouse Beleza Compramos aqui É... Não mudou Calma A impressão não mudou alguma coisa Eu não tenho certeza Eu não tenho certeza Eu acho que mudou alguma coisa Mas eu não posso gravar mais um vídeo Meu... Mas que coisa chata Tá eu tenho 1796 Será que o meu visual ele... Ele melhorou? Eu não sei No próximo episódio eu vou tentar trocar ele Vou... Vou botar um visual mais bonito Meu Deus do céu Eu tô com sono e com fome Melhor dormir primeiro e acordar e você come Entendeu? Porque eu acho que é melhor fazer isso Tá vamos aqui Comer agora Certo Estamos aqui com a barriga cheia de novo E agora a gente pode tentar gravar outro vídeo Vamos gravar mais um vídeo Só que dessa vez vamos gravar The Super Steve 64 Que eu acho que é um jogo que o pessoal gostou Tá Não? Beleza Inclusive gente olha só Já que eu tô jogando esse negócio aqui Eu queria perguntar pra vocês Se vocês tem algum jogo em mente Que ia ser legal trazer Porque eu tava pensando em trazer Algum jogo diferente Tá ligado? Porque agora chegou meu microfone novo E antes o Super Steve 64 Tava muito feio pra fazer a Bicam Essas coisas E eu gosto de trazer essas coisas com a Bicam Então Eu queria que vocês falassem aí nos comentários Jogos legais Ai eu bati na minha porta Jogos legais Pra Me trazer Pra vocês assistirem Pra vocês gostarem Eu não sei Tipo Tomara que seja um jogo legal Que não seja de terror Porque se for terror Eu vou ficar muito triste Porque Eu não gosto de terror É muito assustador gente Eu não gosto Eu gosto de coisas mais legais Tá Deixa eu ver os comentários do pessoal Sobre o script Eu não sei o que é o script Quatro O quarto Senhor presidente Não faz sentido nenhum Mas tudo bem Foi feito Kringy So hard Also like Eu gosto Pol Eu não sei gente Eu não sei quem é polante Nem tudo eu sei Eu não sei Pelo menos foi tudo comentário positivo Os vídeos estão ficando bons Porque tudo tem 5 estrelinhas E eu acho que o canal Tá crescendo Já deve ter 2 mil inscritos E temos 2 mil inscritos Não é mesmo Olha só que coisa boa Meu Deus do céu Ai meu Deus do céu O nosso canal aqui do Youtube Youtuber Life Está ficando cada vez melhor Está cada vez aumentando Seus inscritos Os inscritos estão aumentando Muito rápido Porque a gente está fazendo jogos legais Coisas legais Coisas bacanas E agora a gente tem um novo visual Aqui o visual do nitrinho Tá ligado Coroinha bonitona Temos aqui uma calça lindona E uma coroa E uma camiseta vermelha Bonita da moda Entendeu gente Então gente olha só A gente está cada vez melhor Nesse jogo aqui Então eu queria que vocês falassem Aí nos comentários Se vocês querem que eu traga Mais algum jogo Ou se vocês querem que eu traga Mais um episódio Dessa série aqui Mas isso vai depender De vocês deixando o like E comentando Aí nos comentários Mas pessoal Olha só Caso vocês tenham gostado Esse vídeo já sabe Deixa aí o seu beijo No like Compartilhe com seus amigos Meus graços Valeu Falou E tchau Fui Falou Bye